Oi chat. Boa tarde. Como é que cês tão? Tenho mais porcaria pra entregar. A programação de hoje é... Eu não vi, eu só fiquei sabendo que tocaram o NieR na abertura das Olimpíadas. Gente, eu não vi. Então, eu vou ter que deixar de chegar o dia, que eu me vou ter, eu só descober e deixa de ver. Isso foi realmente. Então, eu vou ter que deixar de sair. Eu vou ter que deixar de sair. Então eu vou ter que sair. Bom, provavelmente, eu vou ter que sair. Vamos lá, tais daqui. E aí, Agir Suárez, as comitências não cagavam a boca. Olá, olá, olá. A programação de hoje, como eu disse, vai ser fifinha, um pouco de fifinha. Eu vou fazer algumas coisas de daily, pelo menos uma daily. E aí, depois a gente já bate um zeldinha. Que tal? Obrigado, João Passos. Muito obrigado. É, eu vi, colocaram... Ei, tá no Jorobino. Eu vi que colocaram essa restrição, né? Depois de 30 minutos da UE, os caras te desconectam. Tá certo. Você dizia que o Chris é o melhor boneco do FIFA? Qual o Chris? Não pode mais gatinhas dançando, você vai ficar em lins. É triste. Duro golpe. Duro golpe. Saponheta. Coronados máximos, na verdade, é Scarlet Nexus. Precisa criar esse comando. Pra explicar que... Que... E aí, Dederolf? Cheio. Pois é, tá tendo bem... Tem muita época que tá tendo aquele... Fluxo de... Criador de conteúdo. E coisas assim, né? Então, tá bem cheio. O New World, eu digo... Não, eu tava vendo... Eu tava vendo uns streamings ontem. Desse New World. Ah, Cristiano Ronaldo. Sim, sim, sim. Faz tempo que eu não... Faz tempo que eu não vejo nada, nenhum... Nome de jogador de futebol aqui no FIFA. Tá lotado. Então, é que esse servidor, ele abre a vaga nele normalmente mais pra de madrugada e tal. É, então, mas tá bem cheio. Outro dia... Não sei se vocês conhecem o Maximilian. Maximilian Dude, que é um criador de conteúdo de jogo de luta. E ele tá jogando aqui no BRMOP, inclusive. No mesmo servidor que eu jogo. E... Tava lotado... Ele tava num lugar... Que... Normalmente é bem vazio. E tava lotado, lotado, lotado de gente atrás dele. Eita, né? Eu também te amo, cara. É... Cara, mas eu tô streamando diretamente do céu, cara. Ou... Váquino Pedro. Não posso, não existe. Eu não posso apagar a luz do céu. Luz do sol. É a luz de Deus. Deus tá me abençoando. Vou entregar umas coisas aqui. E... Tira-tira... Perpétuos. Esse... Esse coisa aí. Você consegue criar um comando pro Cronas Maximus? Vai explicar que Cronas Maximus na verdade é Scarlet Nexus e a gente é muito bobo. E fica falando Cronas Maximus e as pessoas se confundem. Por gentileza. Muito obrigado. Eu preciso arrumar a minha... A minha... O meu Glamour Dresser. Pra ser bem sincero. Bem sincero. Bem sinceramente. Eu preciso arrumar o meu... O Deus do FIFA, sim. Deus do FIFA. Deus do FIFA está aqui conosco nos abençoando. FIFA é crossplay, sim, Gabriel. É sim. Obrigado. Obrigado por elogiar o meu bigode. Eu preciso parar. Ele tá muito... Ele tá... Quando eu acordo de manhã, ele parece o bigode do Robotnik. Que ele tá... Ficou todo pra cima, assim. Sabe? Ele é cross save, cross play e cross tudo. Entre PS4, PS5 e PC. Não, o pessoal comentou, mas eu não vi ainda. O New World, eu não sei, cara. Porque o New World parece ter uma proposta bem diferente, né? Porque ele é bem focado em... Conquista territorial, né? Disputa e conquista territorial. Então, eu não sei. Me parece um conceito bem interessante, na verdade. E é por isso mesmo que eu não me interesso muito pelo jogo. Porque ele é muito competitivo. Parece ser, pelo menos, pelo que eu assisti de lives esses últimos dias aí. Certo, do beta. Ele é muito, muito competitivo, né? E aí eu fico meio... Não sei se eu ia gostar, sabe? Ah, eles imitam Rio de Wards, é assim? Duduzera. Então, esse é o MMO da Amazon, ô Paulo. É o New World. Ele tá em beta. Ele tá em beta pra quem comprou o jogo. Né? O jogo tinha que estar custando uns, tipo, uns 70 reais, por aí. E aí, quem comprou o jogo pode jogar o beta. Que começou... Anteontem? Ontem, sei lá. Anteontem, acho. E aí... E aí... Obrigado, Perpétuos, pelo código. E aí... É... O galera tá jogando, né? Mas eu acho que o jogo, naturalmente, não me interessa muito. E o Tritor de Guild Wars 2. O pessoal ainda... O pessoal diz ainda que o Guild Wars é um dos melhores MMOs que tem, né? Até hoje. Pelo menos eu escuto muitas coisas boas a respeito deles. Ainda. Hey, MMO! What's up? Oh, you gave cake a sub! Thank you so much! Thank you, thank you! I'm gonna play a little bit of Skyward Sword after this. I was streaming yesterday. I thought I could... Hype Train! Hype Train! I thought I would be able to catch your stream yesterday. But I couldn't do it. I streamed... It was longer than I used to stream. Yeah, I just finished the Earth Temple. I finished the Earth Temple... I came back to Skyloft, and I stopped the stream there. Eu diria que FIFO é equilibrado em todas as modernidades. Sim, diria primeiro. Diria assim. Where did you get you at yesterday? I opened your stream a little bit, and you were... You were still on the first sample? I think. What kind of value do you have to do with more people? I don't know. How do you have to do with more people? How do you have to do with more people? I don't know. I don't know. There are more players, I think. I think the guys were not... I haven't... I don't know. What kind of value do you have to do with more people? Do you have to do with more people? Do you have to do with more people? I don't know. I don't know. I think I'm going to do with more people. Curti sim, eu curto o Zeldinha. Eu curto, eu gosto muito desse Zeldinha. Então, vamos para o Eldin Volcano agora. Eu me estressei em um par de partes no Eldin Volcano. Me estressei um pouco. É um pouco difícil. Mas eu gosto, eu gosto. Eu gosto de ser difícil. Sopo. Se você... Eu já tem muitas pessoas ajudando em sua stream, mas se você quiser me ajudar, eu provavelmente vou poder assistir a stream de hoje. Então, eu posso, pelo menos, dar algumas coisas. Essa, nossa. Fude a stream. O que você está trabalhando hoje? Ah, o que a gente vem! Cominando! Oh, nice! Nice, 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 nice. Very nice. Very, very, very nice. Tem pessoas com uns glamour muito bonitinhos, né? Nesse jogo. Que gracinha. Very boa, very boa, yes. Very, very boa. Very boa, indeed. Ah, não. Preciso separar os itens primeiro. Aquelas melhores gratas e profãs que no seu PS5 têm a previsão de vir para abrir um PC? Acho que não. Acho que o lance de performance mais é do SSD, né? E aí no... 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 No PC, se você tem o SSD, você tem o SSD. Eu acho que é isso só que vai ter mais de diferente. Essa sidequest que eu tô fazendo é muito legalzinha. Porque você... Essa cidade de você... Opa! Achou. Achou. Já falo sobre isso, Thales. Espero que venha... Dê dos cruzados para vir em Pretorium. Porque a gente pode ir conversando. Não precisa prestar muita atenção no jogo. E a gente pode ir conversando. Fiz. Fiz sim. Na verdade, a minha HUD tá meio bagunçada ainda. Eu não terminei de arrumar ela ainda não. Ela é um... Ah não! Castro, não! Castro, não! O... E aí... E aí... Caraca, o pessoal tá indo embora Os fãs foram embora Puta que pariu, hein Tem spoiler? Até que tem, mas não vai fazer sentido Olha isso Eu gosto de foram esses dois e não muito Mas é mais porque eu não me dou bem com o... Não me dou bem com o... É, o que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar Não, tudo bom, a gente não vai sobreviver, né? Eu não me dou bem com o sistema de combate dos Final Fantasy XII Então eu não gosto muito Nossa, Wander's Palace Pessoal chato, hein Meu Deus do céu Tem uma galera muito chatinha às vezes Opa, então nós recebemos um healer E aí, Jim Batista Os caras que foram embora eram mentores, por acaso? Que mentor é um negócio muito complicado nesse jogo E aí E aí E aí E aí E aí Mentor é assim Você Depois que você tiver feito todas as Instâncias do jogo possíveis E sei lá, tem que ter 80 Com todos os níveis, uma coisa assim E aí você pode ser Mentor, supostamente E tem uma roleta de mentor Supostamente o mentor A roleta de mentor pode ter qualquer coisa Do jogo, qualquer coisa Que é pra você Ser uma pessoa experiente que vai lá ensinar as pessoas A jogar, fazendo aquela atividade Só que as vezes as pessoas Só entram na roleta de mentor porque tem Montaria, tem umas coisas Que você só ganha fazendo a roleta de mentor Então tem uma galera que é meio pau no cu, sabe É que tá lá só pra ganhar as coisas E pra ter a coroinha no ícone do nome E é isso, não tá lá pra ensinar as pessoas Que é o papel do mentor Contraponto, a espadinha do link Vai ser daqui uma... 40 minutos por aí Mais ou menos Tanto que mentor tem uma Tem uma Uma má reputação na verdade Puta, mentor Já sei que é filha da puta, sabe Mentores tem uma reputação ruim No jogo Porque é comum você ver mentor Sendo ou impaciente Ou meio chato, sabe Deixa eu ver Tadeuzinho Visse o vídeo de compreender sobre Fifinha O ponto que vocês tocaram era sobre alguém E isso só em inglês Isso poderia atrapalhar a galera que não pode... Que pode querer jogar Mas no caso não existe algum mod Tipo, eu tô traduzindo? Não Não tem Não tem mod Os únicos mods que tem São, acho que gráficos Acho Pra tirar screenshot e tal E um ou outro Tem, acho que um ou outro Parcer Pra você ver O DPS do seu grupo e tal Mas a Square não Não encoraja Desencoraja o uso desse tipo de coisa Opa, cadê? E aí, gente Boa, cara Boa Ó, esse cara aqui é o mentor Esse White Mage aqui Tá vendo que tem uma coruinha no nick dele? Quer dizer que ele é mentor Luke, obrigado pelo sub É a primeira dungeon com 8 pessoas? Não Quer dizer Tem trial antes, né? Tem alguns trials antes Que são com 8 pessoas Mas rage assim Dungeon e tal É a primeira Opa, eu tô indo longe demais Desculpa, grupo Desculpa, clã Apertei o botão errado E aí Aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí uma coisa uma coisa é o uma coisa é a empresa uma coisa que uma coisa é o que empresa fala outra que o jogo você me exige né mas é justamente para tipo para evitar tentar mitigar a toxicidade que a square não recomenda ou não endossa o uso de de parser né de medidor de dps para o grupo é porque é sem dúvida alguma é um é um é um alimentador de toxicidade o skin do neymar podia podia acertei a crime calculo dps mentalmente eu tenho abaco aqui e eu só assim para calcular dps e eu já estou jogando free trial legal o que que você tá achando do jogo tá jogando do que pela a lice na sotação da ponta da bolinha sem dúvida alguma tá achando que aqui é gente criminoso aqui Que não tem disso não. Já fiz as vezes dinheiro. Mas uma vez só. Preciso fazer mais vezes. Tô com o ambiente de FIFA, é? Que legal. É lá que pega, sim. É nas redes de dinheiro que pega. Os glãs de Orha, da Tio B, do Nainess, de Orha e da Devola e da Popola. É tudo nas redes de dinheiro. Eu queria ir pra pegar essas coisas. É a roupa da Devola e da Popola, principalmente. Porque da Tio B, do Nainess eu tenho algumas. Tio B e Orha, né? Tô com muito divertimento. Gostei aqui em quartos com aquela música maravilhosa. Pra ter um pouco, né? Ficou legal, cara. Primeiras frias me diverti muito. A história até agora tá achando ok. Mas por enquanto, nada demais. Assim, a história começa a ficar boa, realmente, quando... Quando acaba... Quando você passa Pretorium e entra nos patches do 2.0. E Ravensward, tipo... Chef's Kiss. Tô com o Son of the Ancients. Legal. E aí, Ana, tudo bom? Estamos jogando o Fifinha e depois vamos ter Zeldinha. Tchau. Rapaz, espero que a turma dê conta desse bando de inimigo aí que tá rolando. Ah não, o pessoal deve ser show de bola, cara. Show de bola. Ai. Eu tô morrendo. Keep going, keep going, pois é, keep going. NFL, boa tarde. Tchau. 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 Lins 4x. Tchau. Tchau. Você está jogando o New World, John? Se você viu o próprio Pet of Exile, ele é bom de jogar solo? Eu só joguei ele sozinho. Eu achei ok. Ah, legal. Bacana. Tenho curiosidade, assim. Não sei se eu vou gostar quando eu for jogar. Mas, tenho curiosidade. Tenho curiosidade. Experimentaria ele. Jogar Metal Gear Rising é a escolha correta, Roberto. Teria vontade de jogar Metal Gear Rising. Sinceramente. Jogou maravilhoso. Ah, boa, Elton. Aí sim. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Sim, bom dia para o samurai. Eu já explico direitinho, Thales. Assim que terminar aqui eu faço um resumo de como ele funciona. Ah é? Teve alguém que pagou o level boost? Como foi? O cara ficou muito perdido? O que é FR? Não sei o que é FR. Ah não, eu não costumo fazer fashion report. Eu sou muito ruim nisso. Não sei, ganha 10k. Bom. É, vai ter regalho em setembro. Então eu sigo o guia semanal. Ainda assim eu fico confuso. E não consigo fazer direito. Aí eu me irrito e paro. E aí? Eu não vi a abertura. Ele imita. Não vi. É, vai ter regalho em setembro. Bom, agora já foi. Bom, agora já foi. Canhão, 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 caralho. Beleza. Pô, é foda, né, Hugo? Esse é o problema do cara pegar o boost de nível. Ele, cara, é um imbecil de sempre, é? Eu nunca ouviu falar. Então eu não gosto nem desgosto de Olimpíadas. Não tenho opinião sobre Olimpíadas. Vou pegar dois. Vamos lá. 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 Oh. Uh, uau. Digital Dead. Brinóbelo Sub. Boas-vindas. 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 Tá viciado, Rogari. Vamos fazer uma roletinha de trial Rapidinho Que normal rage não dá Aô Garoto Seja bem vindo Herpes precisa preocupar com A e B sim Precisa sim, opa Tem umas lutas aí Que O clutch O clutch vem da Do healer LB nível 3 E reviver todo mundo Oxi, precisa Então a HUD O que eu fiz? Eu deixei Pra samurai Pra samurai Como Eu deixei a sequência do combo Mais ou menos, aqui são habilidades novas que eu não vi ainda Opa Então essa aqui não conta Mas Deixa eu ver se eu consigo mostrar em algum lugar Ele Reduz dano Ou anula dano por um tempo Ou reduz dano Então tipo, porque Como que funciona o samurai? Samurai Samurai tem esses três símbolos aqui E cada combo que eu faço Um Dois Três Vai acender Acendeu uma aqui Aí um Dois Três Acendeu outro E tem uma skill do samurai Que é o Iaijutsu Que ela muda dependendo de quantos símbolos tem Aqui Né? Então De dois símbolos é um EOI Pega em área Então o que que eu fiz? Eu deixei A sequência na ordem que eu faço Né? Porque eu faço primeiro esse Esse, depois esse Depois esse Então eu deixei um Dois, três Aí um Dois, três E um Três pro último Né? E aí Desse lado aqui Eu deixei os As áreas Né? Os Ioi's Que é tipo Um Dois E vai Pá Aí um aqui E dois aqui Né? Aí deixei separadinho Por categoria Mas eu tô com pouca coisa De Pouca coisa de De samurai ainda Né? Fora isso Eu deixo a vida Do inimigo aqui Bem no Cintas da tela Pra eu poder ver Ter uma visão melhor Né? Do que ele tá fazendo Deixo as skills De inimigo Bem na minha cara Pra eu saber também Pra eu saber Se tem que esquivar Alguma coisa assim Né? E aí eu fiz um Tem um esqueminha legal De macro Pra Pra trocar de classe Tipo Eu Eu tenho aqui Aí ele meio que Eu criei um menu Com as Com as classes Que eu tenho Hum Né? Você Você programa Umas macros E dá pra você Fazer Né? Não é difícil de fazer Não Dá um pouquinho De trabalho Mas não Não é difícil Não Aí eu deixei aqui Também o Meu Wanderl's Tales Wanderl's Tales Agefinder Teleport Roleta E por aí vai Oh Então Momo Você tá lá? Ah é Eu não Eu não Ignoro Ele ganhou um banano Trial 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 Yeah Let me show you The thing You 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 Got me Espera um pouquinho Esse é o mount que me recebeu, é esse. Esse é o Sparkles, e eu tenho que ir para uma área em que você pode voar, para mostrar para você. Esse é o mount de chocolate sim. Ah, pelo menos o summoner você tem, você tem Scholar também, né? Ele tem pequenos hearts quando voar com ele. Olha como bonito ele é. Olha esse cara estupido. Olha como bonito ele é. Olha como bonito ele é. E depois minha barra de escrito eu pensei, cara, Samurai não, eu não abri Samurai ainda, parece difícil. Então, obrigado mais uma vez. Eu ainda tenho que pagar você para isso. Eu jogo no BR Moth, Vito, e essa montaria, a pessoa estava sem comprar um chocolate que se chama Butterfinger, que só vende nos EUA, acho que no Canadá talvez, e você ganha um código para trocar por essa montaria. E eu pedi para Zelda, e ela conseguiu para mim o código. E eu pedi para Zelda, e ela conseguiu para mim o código. 4 DPS e 1 Healer. Ok. Tá valendo, acho que tá valendo, não sei se acabou já a promoção, o Dead. Dá uma olhada. Tava rolando ainda. Ah, você pegou o seu cavalo de seis patas no Endwalker, nice. Não é Alliance at Trials. Não é Alliance at Trials. 2 Bags de Butterfinger. Desculpa. Eu me sinto... Eu me sinto muito desculpa sobre isso. Então não existe isso, pois é. 2 Bags de Butterfinger. Eu me sinto muito desculpa. Ah não, acabou já. E aí, João Grams? E aí, João Grams? E aí, João Grams? 0 2 Bags de Butterfinger. Eu consegui me desculpa. 2 Bags de Butterfinger. 2 Fgopilde. Tinha os Leymars? Essa festa vai virar o enterro. Tá todo mundo desesperado e vocês vão entender porquê, chat. Valeu, Vinicius. Obrigado. Bom trabalho pra você aí. E aí, Tomilho, tudo bom? Todo mundo muito preocupado, meu Deus. Tem os Leymars, tem as marcações. Sabe as mecânicas? Essa aí vai ser 10 minutos. Tomilho, obrigado pelo sub. O Tanque, tadinho. Tem um Tanque que é novato, ele deve estar perdidíssimo. E aí, Tomilho. Ah. Ha, 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 ha. E se trata de uma variada 2.0. E é isso, e acabou. Acabou. Tipo, o pessoal brinca. Oh meu Deus, vai todo mundo morrer. Oh meu Deus, porque é o trial mais fácil que tem. É muito fácil. É o trial mais bobo que tem. Acabou. Acabou. É isso. É isso. O que que trozlei é? Basicamente isso. Fui trozlado. É isso. Cape West é o mais besta que tem. O que ele vai achar mais legal? Astrologia. E calma. É o meu gelero favorito. Astrologia. Cara, falta um peido pra pegar 55 de samurai. Por aí. Caralhos. Healerigyomiai Healer. Eu acho também. Eu concordo. Ele não é tão simples quanto o White Mage. E calma. Mas eu acho bem divertido. Gente, fizemos os nossos roletinhos. Agora tá na hora do Zeldinha. Pode. Pode sim, João. A não ser que vocês querem que eu continue no FIFA. Aí eu continuo no FIFA. O que vocês preferem? Continuar no FIFA ou ir pro Zeldinha? Na verdade o lance é esse desse jogo, né? Você... Quando eu aperto aqui, ó. É... Cadê? Com o mesmo personagem eu tenho tudo isso de job aberto já. Fora os de crafting e gathering e tal. O cara do Discord disse que eu pretendo tem FC? Não, mas tem a minha FC. Que é fora de jogabilidade. Que se você colocar exclamação FC aí no chat. Vai ter o link do Discord pra você entrar lá e dar a play. Zestrix, muito obrigado! Muito obrigado! Comecei pelo Lamy e tá adorando o FIFA. É um jogo muito bom, cara. É um jogo muito bom. É um jogo muito legal. Eu vou só então fazer essas quests de samurai aqui. Enquanto vocês estão interessados no FIFA, Eu vou ir conversando sobre ele. Vou fazer as minhas quests de classe de samurai. E aí quando eu acabar a gente vai pro Zelda, tá bom? Mais um pouquinho de FIFA. E a gente vai pro Zelda. Tá jogando no Ultrus, pode crer. Eu não sei, eu não lembro que servidor o PH tá jogando o PH lá do enemy. É no Ultrus também? Não só você pode jogar com várias classes com um personagem só. Como cada classe tem uma storyline própria. Tem uma mini campanha pra cada classe. O que é bem legal. Qualidade varia bastante entre elas. Mas é legal você ter uma história pra cada classe. Eu acho legal. Eu tô aqui do lado já, né? Não preciso pegar teleporte. O jogo a base é um pouco arrastado sim. Isso ele é mesmo. Mas melhora bastante. Eu não uso de shade não, os tricks. Qual é a melhor forma de ir para outras classes? E depois roleta e dungeon direto mesmo. Acho. Tem gente que faz Palace of the Dead? É, Huntlog. É, Huntlog. Ah, Palace of the Dead eu bati no primeiro teto do jogo. Os níveis depois do jogo pago? Andares no Palace of the Dead? Não sei. Até onde eu sei eu não tenho limite de andar no Palace of the Dead. Não sei o que tem aí, eu não sei. É, Maximiliano Dutti tá ficando bem alto, pois é. Loucura, né? Não sei. É verdade, Edinho, né? Ah, só pode ir além do 100 e 1 do solo com parte fechada, aaaaaaah, e aí Tigre Lima? A astrologia é nível 30, Thales, só que você tem que ter chegado em Ishgard, que é a cidade principal da primeira expansão. Lá você vai abrir Astrologian, Machinist e Dark Knight. Lag não atrapalha muito não o Ikau. Só em... Dá pra sentir a interferência do lag em... Conteúdo savage, conteúdo bem high-end, assim. Que tem muita coisa acontecendo, tem que ter movimentos muito precisos, aí o lag às vezes atrapalha, pode atrapalhar. Mas o BR, o BR, o cérebro do BR funciona já com o lag, levando o lag em consideração. Clássico você é muito DOT, Bardo. Bardo, Bardo usa DOT pra caralho. DOT é Damage Over Time. É você dar um efeito no inimigo que vai dando dano por tempo. Summoner também, isso. Primeira expansão é Heavensward, Thales. Vamos lá. Então, vamos lá. O Streamlabs Z14, tem o Streamlabs Z? É, se as cartas desse jogo ia ser muito legal, cara. Ia ser muito legal. Comecei a jogar com o Monk, mas depois com o Dark. O que você indicaria de classe? Cara, Dragun é uma classe bem simples e divertida pra mim. Mago da Geografia? Precisa. Precisa. Pior que durante a classe de Astrologia, eu sou de jogar com o Geomancer um pouquinho. Deixa eu ver... FIFA, yes. White Mage é simples de jogar. Não sei se você vai achar muito divertido. E aí? Careco Urbano, olá. Marauder é legal. Marauder é legal. É, Dancer é só com Shadowbringers. Mas dizem que é muito legal. Eu não joguei com Dancer ainda. Machinist é muito legal. Eu gosto muito de Machinist. Mas Machinist é nível 30 só. Se você é em Dark Knight, você pode pegar Machinist já. Astrologia eu acho legal. Marauder é legal. Você vai casar amanhã, Dad? Que bom, cara. Parabéns. Parabéns. O Machinist é legal. Eu acho muito estiloso o Machinist. E tem muitas referências de Final Fantasy VI. Que eu gosto também. Ah, é só assinar papel na tinta. É, e tudo bem, cara. Eu também... Eu não casei na igreja, não. Eu só assinei papel. E foi mó legal. A gente assinou papel. Se vestiu bonito, assinou papel. E almoçou com a família. Foi isso. Mas é muito legal. E também o dia que a gente casou foi o dia que a gente veio morar junto também. Foi o nosso primeiro dia morando junto. Foi o dia que a gente casou. Então foi bem legal. Na verdade. Caralho, porra. Aí sim, hein. Caralho, caralho. Aí, agora sim. Agora você falou. Agora você falou. Caralho, que? Caralho, que? Caralho, que? Caralho, que? Vamos lá. Nossa, Downing... Ah, é lá em La Noche, Downing, a gente tá viajando. O lance agora é casar no Karoqê, sim, exatamente. 0 a 100 em 2 segundos, é. Nga. 0 a 100 em 2 segundos, né? Quando você já assinou os papéis, você só tá de beijão, eu já saí de Will. Caralho, é incrível. Que rolê incrível. Meu casamento foi assinar papel e pré-casa comer churrasco comédos e gente da família. A única coisa diferente é sair do casamento coletivo. 300 casais? É... A gente foi isso também, a gente foi almoçar com a família só. Nem tinha muita gente. Mas é caro, é por isso que... Por isso que a gente não fez cerimônia. Tchau, Kiki. Valeu. Quem que tá tocando música? Não tem ninguém tocando música do Flamengo. Triste. Tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Cara, eu não sei exatamente como a galera faz as musiquinhas no Fifa não, viu? Eu sei que é tipo o teclado, se o teclado virar meio que um teclado de música mesmo. Que é bem complexo até você conseguir tocar as coisas. O que é que tem um anão olhando pra mim? Tem um Lala me encarando, eu tô com medo. O momento que quando foi muito carinho foi o primeiro dia de Fifa, quando eu cheguei em Gridania, eu tô tentando se usar na Arcand. Pode crer. Ah, será live! O que é? Identifique-se na live você, Lala. Lala desapareceu. E você pode se vestir como Tiras e como Yuna, em este game. E como Lulu, eu acho. E talvez como Waka, também. Você pode fazer cosplay. Ah, boa! Ah, boa! Tchau, 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 tchau. é um ninjinha é um samurazinho esse de ninjinha que bonitinho é o buruto tem algum tem algum jogabilho best esse clipe aí do 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 flamengo você pensa que o flamengo é time o framengo não é time não 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 A grama incomoda demais. Chet, vamos bater aquele zeldinho? Oi! Tudo bem, Chet? Vocês estão legal aí? Volta para o FIFA! Vem! Vem nem 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 Cadê o Wiggy? O Wiggy tá lá fora Eu tô... A porta tá fechada pra não atrapalhar Agnes No trabalho dela E pra ela também, quando ela falar Não vazar muito pra cá Vem nenenem Vem nenenem Vem nenenem Vem Vamos ajustar As coisas aqui Ah, vindo o DM E eu li vento